Auto Shopping Rodrigues, o Auto Shopping de toda a Bahia O Auto Shopping Rodrigues chegou com tudo pra oferecer o melhor pra você Variedade, qualidade, com muito conforto e segurança pra você que quer comprar ou trocar de carro Olha essa oferta imbatível da Ressalt Car Seminovos pra você Honda Fit 2014-2015, EX 1.5, câmbio automático com 33 mil quilômetros rodados Única dona, hein? Câmera de ré também, sabe quanto? De 50 e 900 por 48 e 900 A oferta que você esperava, a opção veículos preparou pra você Olha só esse carro lindíssimo, Onix 1.4 LTZ 2014, completaço MyLink, 60 mil quilômetros rodados, sabe quanto? De 37 e 900 por somente 36 e 900 Auto Shopping Rodrigues, o Auto Shopping de toda a Bahia